Olha o tamanho do bichinho que eu achei aqui pessoal, ó Isso aqui é uma centopeia mais conhecida aqui no Pernambuco e em outras regiões também como piolho de cobra Então pessoal, fiz a captura do animal aqui, ó Ó, como ele é, ó Esse animal tem 40 partinhas Isso aqui é uma centopeia, muitos por aqui da região chamam de piolho de cobra Mas o piolho de cobra é diferente desse animalzinho aqui, ó Esse bicho se alimenta de pequenos pássaros, pequenos anfíbios, das próprias serpentes, largatixas E entre outros animais de pequeno porte Esse animal aqui, ele tem uma toxina sim Uma toxina bastante fortinha, não chega a matar o ser humano, mas dá tontura Aqui, ó, um bichinho que ele come, ó Essas largatixinhas pequenininhas, ó Tá sorte Depois, a toxina dele, pessoal, chega já a dar uma tonturinha, dá uma dor de cabeça O próprio rei da serpente, que é acostumado a pegar nesses animais Falou que quando levou uma ferroada desse bicho aqui, da centopeia Ele sentiu dor de cabeça, quase chegou a desmaiar Eu não vou fazer a captura dele na mão, por conta que eu tô sozinho aqui no meio do mato É uma que eu não quero levar a ferroada desse bicho aqui E outra, por conta que tá à noite, já tô perto de dormir, eu só vim pra dar uma mijada lá de fora E encontrei esse bicho e a pessoa pega e leva uma ferroada Outro dia, quando eu tiver outra oportunidade, eu vou e pego ele Esse daqui, ó, é o ferrão dele, pessoal, ó Ó, dá o foco pra vocês verem Esse daí, que vocês estão vendo, é o ferrão dele Perto da antena Muitas pessoas acham que é isso aqui, ó Isso daqui não é o ferrão dele, essa parte de trás Muitas pessoas confundem, acham que a parte de trás é a parte da frente Por conta que isso aqui é um sensor Quando a pessoa trisca nele, ele levanta essa patinha traseira Essa última aí, que vocês estão vendo no circo Ele levanta e depois a pessoa acha que é a cabeça dele Mas não é, a cabeça dele é aqui, ó O ferrão dele fica debaixo da cabeça, ó Essas anteninhas aqui, de trás, grudam na pessoa Ou no animal Aonde a cabeça dele ligeiramente vai, pá Isso aqui é uma ferroada bem, como eu posso dizer assim, cara Bem assustadora mesmo Porque ele gruda todas as patas, se encolhe e tá Trasca a mordida na sua presa Então, olha essa imagem linda Tem 40 patinhas esse bichinho aqui, ó Ó, a coloração dele Chega muito maior do que isso aqui Ele vai crescer mais Aqui é um jovenzinho, vamos dizer que é uma adolescente Vou fazer a soltura dele aqui na estelha mesmo, beleza? Pra vocês verem Então, pessoal, eu ia fazer a soltura dele aqui, ó Mas é o que eu encontrei, ó Um dos predadores desse bichinho quando são pequenos, ó O sapo come a centopeia Quando a centopeia é bem pequenininha Quando ela tá desse tamanho aqui, adulto Ele sofre muito, mas consegue comer também Então a centopeia é uma presa também Ela é um predador de pássaro Pequens anfíbios, mas também é uma presa desse bichinho aqui, ó Ela come também cobra coral verdadeira Que é uma serpente bem perigosa A mais perigosa do Brasil Fazer a soltura dela aqui, ó Nessa telha aqui, ó Como você pode ver, ó Já tem ali, ó Uma largatechinha, ó Ela ali, ó Aqui, ó Ela vai ter um bocado de alimento, ó Se você quer afastar esse bichinho da sua casa Então evite ter entulho perto de casa Vai tanto afastar a centopeia Como você também vai afastar escorpião, barada e entre outros bichos Lembrando que esse bicho aqui não traz risco algum ao ser humano A não ser, não sei se ele picar em um bebê Pode causar sim um dano Por causa que o bebê já é um cezinho pequenininho Mas nenhum homem adulto mesmo a centopeia não traz um dano nenhum Mas tenta evitar esses bichinhos perto de casa, beleza? Tirando entulho Fazer a soltura dele aqui, ó Aí ele vai embora Ó, ó, ó O jeito que ele vai levando, pessoal Ó, ó Agarra, ó Agarra Lembrando que isso aqui não é a garra dele, não Peraí Ó, ó, pessoal Largatista aqui é você pegando a sua e já aparecendo, ó Ó E tá aqui nessa tampilha Ó, ó Ó pra lá, safado Vou dizer que eu não vou matar você Muitas pessoas tem uns mimizenta aí, ó Ele entrando aí, ó Adeus, vai embora Entrou Já vai Já vai tarde, meu parceiro Então, pessoal O vídeo é esse Se você não é inscrito no canal, se inscreva Isso aqui já foi um vídeo pra demonstrar mesmo Futuramente eu vou Achar outra centopeia Depois gravo, pega na mão Pra vocês verem que não é perigoso Uma que eu tô aqui no meio do mato mesmo, ó Vegetação aqui atrás Pede coquetudo Depois eu não vou pegar um animal desse Porque a pessoa já tá Quase dormindo agora Depois eu pego um animal desse aqui Ele paga uma ferroada Quando eu vou dormir, ó Com a cabeça só História Não é melhor a pessoa prevenir Então, fala comigo Brutus, Pradus Se inscreva no meu canal E no canal do meu irmão Beijos Na bunda E no canal do meu irmão E no canal do meu irmão